Hey seus lindos, o primeiro cabelo é esse daqui, que ele se chama Coral Candy Ele é um cabelo rosa e azul e ele vai tá saindo como limited grades aqui no Roblox O jogo é esse daqui pessoal, vai tá no primeiro comentário fixado Pra tá conseguindo pegar esse cabelo, você só precisa entrar nesse jogo E aí olha, inclusive já tem aqui o horário certinho, ele vai tá saindo amanhã no dia 7 de outubro A 1 hora da tarde, tá? No caso no sábado a 1 hora da tarde E pra tá ganhando ele, você só precisa ficar durante 10 minutos aqui no mapa Que aí você já ganha esse cabelo limited e grátis Olhem esse item, que linda essa bolsinha de gatinho super fofa Que você consegue pegar grátis no Roblox Pra isso, você só precisa tá entrando nesse jogo daqui Como vocês podem ver, já tem um botão de free o GC aqui em cima E você precisa fazer 3 tarefas A primeira vai ser 3 tornados, que é tipo 3 campeonatos Depois ganhar 100 milhões de speed e 3.5 milhões de wins E aí você vai conseguir resgatar essa bolsinha Você precisa ganhar 100 milhões desse speed aqui Tá vendo? Conforme você vai ficando no jogo, você vai liberando cada vez mais speed Pra ganhar esses wins, você só precisa ficar fazendo essas corridas igual eu tô mostrando aqui pra vocês Que você vai ganhar esse troféuzinho Quanto mais troféus você for ganhando, você vai ter mais chance ali de conseguir o pad level E chegar cada vez mais próximo de conseguir patches novos Desbloqueando novas fases Até você ficar super forte pra conseguir tá liberando essa bolsinha aqui Depois é só clicar nesse botão verde de claim Que você vai tá conseguindo liberar esse item limited e grátis pra você, tá bom? O próximo item é essa linda bolsinha verde, pessoal E no jogo que eu peguei essa bolsinha, você ainda consegue pegar ela e mais 13 itens Mas antes eu já tinha convido a se inscrever no meu canal de gameplay Veja o novo botão da terça, quinta e sábado Às 5 horas da tarde Esse daqui é o jogo, ele dá um total de 14 itens limited Você consegue tá conferindo os limiteds clicando neste botão aqui Olhem a quantidade Temos um total, pessoal, de 14 itens Tem esses bichinhos aqui E tem as bolsinhas também Tem uma bolsinha de vaquinha super fofa que eu já vou mostrar pra vocês, tá? E aí, olha, você só pode escolher qual você vai querer E aí ele explica ali certinho que você precisa conseguir uma quantidade de timer Tá vendo essa areazinha? E pra isso você realmente precisa ficar aqui parado E aí, conforme vai passando o tempo, você vai ganhando esse relogiozinho Pra conseguir esse item que eu mostrei pra vocês Você precisa de 700 mil desses relogiozinhos, tá? E aí, óbvio, dependendo do item que você escolher Vai ser uma quantidade diferente de relógios que você precisa obter Eu vou clicar em outro aqui, por exemplo Olha, esse aqui que a gente pegou, né? Pegou não, mas que a gente quer pegar é 700 mil Tem outros, por exemplo, tem esse daqui, ó Que é mais estilo de Halloween, tá vendo? Super fofo, essas pumpings Tem essas cabeças, tem esses chifres Esse daqui que eu não sei exatamente o que é Tem vários itens de cabeça bem legal E se você perceber, cada um tem um valor ali de relogiozinhos Uns são 200, 500 Inclusive, olha esse aqui bonitinho Essa de vaquinha muito fofo E aí você pode escolher o que você gostar mais E aí você consegue tá coletando E pra finalizar, a gente tem esse lindo cabelo branco, pessoal Ele é um cabelo bem parecido com o que eu uso Só que branco E a diferença é que ele tem essas trancinhas super bonitinho Ele apareceu no catálogo do Avatar E a gente ainda não tem muita noção se ele vai ser limited grades ou não Mas temos uma possibilidade aí que possa tá vindo no futuro Então caso seja, eu trago um outro vídeo aqui falando Se tiver alguma novidade, belezinha? E é pra você que chegou até aqui no vídeo Comente a palavra sapo que eu vou dando um coraçãozinho Todo mundo comentar e coloca a hashtag Minato se você quiser aparecer no final do próximo vídeo Já aproveita e deixa seu like e se inscreva aí no canal Então esse foi o vídeo, um super beijo Até o próximo vídeo e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho